A história que nós contamos, então ele é o nosso fundador. Foi criado por um momento de história importante para nós. A importância é muito grande. A importância é muito grande. O Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil. O Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil. O Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil. O Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil. O Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil. O Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil. O Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil. O Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil. O Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil.